O Liverpool está de olho em Gonçalo Inácio para reforçar a sua defesa neste verão. Não se esqueça de subscrever este canal e ativar o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso querido Sporting Club. Tanto o Liverpool como o Manchester United estão a preparar-se para um duelo no mercado de transferências. Estes dois gigantes do futebol inglês demonstraram interesse no jovem defesa Gonçalo Inácio e já abordaram o Sporting para discutir um possível acordo. Gonçalo Inácio, um defesa de 22 anos, é escredino e tem sido uma figura de destaque no Sporting, clube onde jogou desde as categorias de base. Considerado uma peça-chave na equipa, Gonçalo Inácio já foi convocado para a seleção portuguesa. O Sporting está ciente do interesse crescente no seu jogador e, face às abordagens do Liverpool e do Manchester United, o clube afirmou que só neboceará pelo valor da cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões de euros. Além de Gonçalo Inácio, outro jovem defesa está a mudar de ars. Chico Lamba vai deixar o Sporting para reforçar o Aroca. Esta quarta-feira, o Aroca oficializou a contratação de Chico Lamba, um defesa central de 21 anos que fez toda a sua formação no Sporting. Ele assinou um contrato válido por três épocas com o clube aroquense. A transferência de Chico Lamba para o Aroca foi um negócio em definitivo com partilha de passe e o jogador fica com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Durante a temporada de 2022 e 2023, Chico Lamba foi lançado na equipa principal pelo treinador Ruben Amorim, em um jogo contra o Casa Pia. Ao longo dessa temporada, ele realizou 22 jogos e marcou dois golos pela equipa B dos Leões. Todos os anos, morrem cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo devido aos parasitas, não seja uma delas. Comece a tomar o Toxic-Off o mais depressa possível. A ação do Toxic-Off fortalece a motilidade intestinal e estimula o escoamento da bilis, o que ajuda a remover os parasitas imobilizados, as larvas e os ovos de toda a cavidade intestinal. Os componentes do Toxic-Off não permitem que os parasitas se adaptem e sobrevivam no seu organismo. A função de Toxic-Off é, elimina as toxinas, elimina os parasitas, as larvas e os ovos, reduz a inflamação, cura os tecidos danificados, restaura a microflora do trato gastrodestinal e forma uma barreira protetora contra a reinfecção. Os parasitas não são os hospedeiros do seu corpo. Elimine-os antes que eles o eliminem a si. Deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Para todos os nossos adeptos, pedimos o vosso apoio para chegarmos aos 2 mil subscritores. Subscrevam o nosso canal e ativem o sino das notificações para se manterem atualizados com as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club.